Fala pessoal ligado no agronosso iniciamos mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça e hoje eu vou limpar aqui esses alfaces mimosas aqui ó estão meio com bastante mato já tá a ponto de colher já tô até oferecendo para o pessoal já e vou dar uma limpada aqui nos canteiros né diminuir um pouco o volume desse mato aqui vamos lá aqui é na enxadinha e na mão né arrancar enxadinha às vezes não dá para arrancar um outro eu arranco na mão e agora eu vou acompanhar um pouco o Sil aqui que vai colher os rabanetes e dá uma olhada como é que ele faz para colher sair o senhor faz o máximo com quantos dezoito dezoito pé dezoito bolinha dezoito bolinha não tirou uma dúzia Sil bonita hein tá aí pessoal os canteiros limpos com a nossa alface mimosa aqui que tá bonita e peguei ali também uns alfacinha americana tem aqui um canteiro de escarola também sigam nossas redes redes sociais arroba agronossos tamo junto e vamos ler os recados aqui do pessoal no fim de semana eu vi aqui o pessoal mandaram bastante recado aqui no YouTube aqui ó deixa eu ver aqui bom dia Marcos muito bonito rabanete quando eu tiver gravando o vídeo manda um joinha aqui para mim da cidade de Vaz e Alegre obrigado é o Cícero Bezerra um abraço hein Cícero isso é gente boa tá comigo aqui no canal já tem um tempinho tamo junto e tem outros aqui é o rabanete tá indo muito bem e mandou essa aqui foi o meu filho Mateus abraço Matheus ah você só planta rabanete não aqui nós planta alface repolho rabanete é cenoura agora lá no fundo tem tudo aqui aí aqui o Will sempre acompanha esse cara sucesso sempre valeu Will é sem palavras tá junto com nós aí ó Amir e Ducas abraço Will tamo junto aqui é a Maria Aparecida ah que linda horta eu adoro sou de Riachinho Minas Gerais um abraço para todo mundo de Riachinho e um abraço para a Maria Aparecida também aí tem bastante aqui ó boa talha de xará o Marcos Alexandre aqui por abraço aí Marcos meu xará meu nome é Marcos Alexandre também tamo junto graças a Deus o rabanete tá top tá top mesmo o rabanete tá muito bom bom qual a variedade da semente preciso pegar mas no vídeo que eu plantei o rabanete eu mostro lá a caixinha de semente mas eu vou avisar você aqui na descrição valeu esse é o Matheus aí hortaliças piqui também que tá com nós aqui direto shape mente foda muito bem parabéns valeu e ao Juninho gente boa pra caramba tamo junto e é isso aí pessoal esse foi o trabalho meu aqui de hoje nessa segunda-feira aqui na nossa roça foi muita coisa não tô querendo eu tenho um adubo foliar novo lá que isso que é muito bom preciso fazer uns testes nele mas tá com a cara de chuva e se eu jogar e chover eu acabo perdendo o adubo então vou deixar para amanhã beleza valeu abraço gente